Fala galera, bota como pulseiro na área, mais um vídeo para o canal, orações coordenadas, sindéticas, conclusivas, é um vídeo bem interessante, vamos a ele sem delongas, aqui ó, vamos lá, número 1, a educação é a base da cidadania, ponto e vírgula, é aqui tá começando a segunda oração, deve, pois, ser priorizada, ou seja, o que ele está nos dizendo? A educação é a base da cidadania, deve, portanto, ser priorizada, esse pois aqui, ele é classicamente conclusivo, é uma oração coordenada, sindética, conclusiva, ainda tem um detalhe aqui, que é o que eu gosto de falar sempre, esse pois, ele está no meio da segunda oração, entre vírgulas, então se o pois estiver no meio da segunda oração, entre vírgulas, ele vai ser sempre conclusivo, sempre, olha aqui ó, ela se dedicou bastante, ponto e vírgula, merece, pois, ou seja, merece, portanto, por isso, por conseguinte, nosso reconhecimento, é muito conclusiva, muito, muito, agora aqui ó, essa criança é especial, ponto e vírgula, respeite-lhe, pois, as limitações, ou seja, respeite-lhe, portanto, as limitações conclusivas, aqui, para acrescentar, né, para quem gosta, né, né, esse iê aqui, ele dá ideia de posse, ó, respeite, portanto, as limitações dela, respeite, portanto, as suas limitações, sempre que o pronome oblíquo tiver dando ideia de posse, ele é adjunto adnominal, pronome oblíquo com ideia de posse, adjunto adnominal, ó, vai vendo, essa quatro eu acho muito maneira, ele disse assim ó, a árvore devia estar meio podre, ponto e vírgula, o vento a derrubou, vírgula, pois, ou seja, esse pois aqui no final, também é conclusiva, o vento a derrubou, vírgula, portanto, a árvore devia estar meio podre, por isso, portanto, por conseguinte, logo, o vento a derrubou, também é conclusiva, clássica, beleza, agora aqui, ó, está na hora da decolagem, ponto e vírgula, deves, pois, apressarte, ou seja, está na hora da decolagem, deves, portanto, apressarte, mais uma vez o pois, no meio da segunda oração, entre vírgulas, conclusiva, marquei, ó, outra, ele foi avisado do horário da reunião, ponto e vírgula, devia, portanto, chegar a tempo, esse portanto, é sempre conclusiva, independente de onde ele estiver, portanto, por isso, por conseguinte, bota conclusiva, vai vendo, vai chegar nas partes maneiras, ó, essa também é legal, ó, a sete, a sala estava muito lotada, por isso, não conseguimos julgar, ou seja, portanto, por conseguinte, não conseguimos julgar, conclusiva, por isso, portanto, por conseguinte, conclusiva, aqui, essa 8 e a 9, a 8 e a 9, elas são muito parecidas, né, às vezes a pessoa maceteia até a formatação, ó, a desintegração do núcleo libera o calor, logo, portanto, por isso, fornece energia, conclusiva, beleza, aí olha para outra, houve planejamento, ponto e vírgula, logo, vírgula, tudo ocorreu a contento, portanto, por isso, por conseguinte, tudo ocorreu a contento, conclusiva, aí vem, vamos ver até onde o vídeo vai, agora, olha essa, essa aqui é uma questão que já mistura, ó, relacione as colunas de acordo com o valor semântico das conjunções coordenativas, aí ele disse, o político agiu com lealdade, ponto e vírgula, perdeu, pois, na disputa para a reeleição, ou seja, perdeu, portanto, na disputa para a reeleição, esse pois, ele está no meio da segunda oração entre vírgulas, então, ele é conclusiva, conclusiva da ideia de conclusão, número 1, então, ó, ou é essa, ou é essa, não e não, não solte balões, ordem ou pedido, não solte balões, que, pois, porque, pode causar incêndio, aqui entra o que o pota costuma chamar de o trio da explicativa, não solte balões, que, pois, porque, pode causar incêndio, é a explicação, número 2, botei, aí eu botei o número 2 e, ó, matei, segue o baile, ó, choveu vários dias sem parar, por conseguinte, ou seja, por isso, portanto, né, logo houve enchente no sul, isso aqui é a conclusão, ó, conclusiva, número 1, ó, tá, número 1, tô só batendo, ele foi eleito, não obstante, ou seja, ele foi eleito, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, suas loucuras não tinham o apoio do povo, ideia de adversidade, então, o gabarito foi a letra C, ó, a questão do CFS, é o curso de formação de sargentos da aeronáutica, tá, pessoal, vamos lá, olha a 11, a 11 é do EAGS, 2018, assinale a alternativa em que há oração coordenada sindética conclusiva, ok, a questão aqui tá trabalhando o pois, né, eu vou fazer um vídeo também só dele, ó, não grite, ordem ou pedido, pois, porque estamos em um velório, esse pois é explicativa, beleza, apronte-se logo, ordem ou pedido, pois, estamos em cima da hora, porque estamos em cima da hora, explicativa, agora, olha pra C, eles trabalham demais, ponto e vírgula, merecem, pois, descanso, ou seja, merecem, portanto, descanso, esse pois, no meio da segunda oração, entre vírgulas, ele vai ser sempre conclusivo, então, qual foi o gabarito que a banca deu? Charlie, olha a delta, faça um silêncio, por favor, ordem ou pedido, pois, porque estamos em um velório, explicativa, muito parecida com a A, né, A, ele disse, não grite, pois estamos em um velório, explicativa, faça um silêncio, por favor, pois, porque estamos em um velório, explicativa, né, e a última, que eu acho que é a mais maneira, olha aqui, olha, que aqui está quase enquadrada por inteiro, olha aqui, olha, essa é muito maneira, olha, observe os períodos abaixo, diferentes a pontuação, eu achei essa questão muito bem bolada, porque veja bem, olha, adormeci logo, adormeci logo, vírgula, reposei em seus braços, e a segunda, ele disse, adormeci, vírgula, logo, reposei em seus braços, gente, é muito maneiro isso, olha, a observação atenta desses períodos permite dizer que, olha, foi uma questão de concurso, tá, gente, sargento da aeronáutica, é porque a mesma pessoa fala, ah, não concorda, então tem que mandar e-mail para o, mensagem para o site da aeronáutica, é porque a mesma pessoa fica me enchendo o saco, não fui eu não, cara, olha, olha o raciocínio, olha, no primeiro, observe os períodos, no primeiro período, as orações estão coordenadas sem a presença de conjunção, então, tá certo, porque quando ele disse, adormeci logo, é tipo, adormeci rapidamente, né, rapidinho, adormeci logo, vírgula, reposei em seus braços, aqui eu tenho oca e oca, duas orações coordenadas assindéticas, agora, a segunda ele disse, adormeci, vírgula, logo, portanto, por isso, por conseguinte, reposei em seus braços, aqui é conclusivo, agora, olha como as alternativas, assim, eu acho que, assim, daria para matar, né, então, ó, no primeiro, as orações estão coordenadas sem a presença de conjunção, o que é certo, tá, na segunda, com a presença de conjunção conclusiva, ou seja, o gabarito já foi a, graças a Deus, na época, né, o pessoal que estava estudando comigo para a prova do EGS, pegou a maioria, né, graças a Deus, olha para as outras como é que eram bizarras, no primeiro, as orações estão coordenadas com a presença de conjunção, já está errado, não tem, não tem conjunção, na segunda, com conjunção explicativa, quando que o logo vai ser explicativa? Nunca, ou seja, essa já era bizarra, no primeiro, logo, é adverde tempo, isso aqui está certo, quando você fala adormeci logo, é dormir logo, porque você não demorou muito tempo para dormir, no segundo, uma conjunção causal, esse logo aí não é causal nunca, ou seja, estava errado, aí ele disse aqui, no primeiro, logo, indica alternância, isso aqui é um absurdo, para indicar alternância tem que ser o ou, ou então aquele ou ou, ora, ora, quer, quer, seja, seja, já, já, aí é a alternância, e no segundo, ele está dizendo que indica consequência, nunca, esse logo aqui é conclusão, adormeci, por isso, portanto, por conseguinte, repousei em seus braços, então, o gabarito foi a letra A, pessoal, letra A, tá bom? Quem gostou do vídeo, puder deixar o like, eu agradeço, esses dias teve um doutor, eu deletei o comentário, que ele botou assim, que eu sei que, às vezes, eu falo no vídeo assim, quem gostou e puder deixar o like, eu agradeço, quem não gostou, eu peço desculpas por não atender a exigência dos senhores, teve um doutor que mandou um comentário, ele botou assim, não gostei, mas aceito suas desculpas, eu, meu irmão só tem maluco, a verdade, a conclusão que eu tiro é o seguinte, aqui no Brasil, quanto mais tu vive, mais maluco tu encontra, essa é a verdade, valeu, forte abraço e até a próxima, valeu, pessoal. Tchau.